Equipamentos do Eagle Q Talent. Banda muito legal, muito interessante, banda brasileira, que acho que vai contar tudo o que eles usavam ao vivo, pelo menos, e há seis anos atrás. Não é recente, quer dizer, até é, se for comparar com outras coisas que a gente tem como referência, sei lá, Marshalls dos anos 70, pedais de boutique das antigas, mas, falando assim do som atual, já é um vídeo mais antiguinho. E o seguinte, é legal pegar esse vídeo, ver o que os caras estavam tocando na época, qual foi o disco lançado mais recentemente, e pegar o que eles estão usando para reproduzir isso ao vivo e se inspirar. Eu penso mais ou menos por aí. Eu deixei aí nos comentários o que tu pensa a respeito disso também. E vamos lá, vamos lá. Eu enrolo muito no início dos vídeos. Acho que eu tenho que melhorar isso aí. Vambora. Cinco guitarras com afinações não convencionais, mas dois baixos, além de pedais, amplificadores, o Estevam do Eagle Q Talent me mostrou todo o equipamento que a banda leva para o show. Mas, ó, depois que você ver esse vídeo, entra lá no MusicaFácil.tv, cadastra seu e-mail, porque em breve, cara, a gente vai começar a fazer eventos presenciais, workshops com músicos bacanas, vamos ter uma plataforma própria de vídeos, de repente vai rolar umas promoções, camisetas e tudo mais. E para você ficar sabendo dessas coisas, você tem que estar com o seu e-mail cadastrado com a gente. Então vai lá e cadastra que é fácil, fácil, e eu prometo que eu não vou mandar spam. Agora curte o vídeo aí. Show de bola. Se ainda está rolando isso aí, espero que sim, espero que tenha evoluído para outras coisas também, para complementar, vai lá e deixa o teu e-mail ali também. Faz esse... Dá esse apoio e te apoia também com esse conteúdo que é muito enriquecedor, né? Vou pular a abertura. O Jean e o Théo usam essa tele aqui, que ela... Pulei demais. Vambora. O Jean e o Théo usam essa tele aqui, que ela está afinada em ré aberto, então ela tem... Eu não vou lembrar agora, mas tem ré, ré, tem ré lá, ré, ré. Ré lá, ré, ré lá, ré. Alguma coisa assim, é tipo um acorde a guitarra aberta. É só um... E aqui no meio tem essas duas cordas que são iguais. É a mesma... Mesma espessura as duas cordas. Como é que é? As duas são... São zero... Alguma coisa, zero 52, alguma coisa assim. Pra montar... Poder montar esse acorde com ré. Daí em algumas músicas ele faz uns acordes como se tivesse duas cordas iguais, assim. Dá pra fazer uma combinação. Quando ele está usando essa tele, eu estou usando essa... Afinação. Desculpa, eu estou com muito sono. Eu toquei ontem, eu dormi só há três horas. E... Estou com muito sono. A afinação nada é convencional, né? Ré, lá, ré, ré, lá e ré de novo. Aí tu tem o intervalo de tônica, quinta. Aí do lá pro ré, tu tem o intervalo de quarta. Aí depois tu tem do ré pro lá de novo, tônica e quinta. E depois o intervalo de quarta de novo. Eu vou testar na minha guitarra depois. Que está numa afinação completamente diferente. Eu estou num ré, drop, um drop ré aqui. E eu dropo a minha si também. Pra poder fazer uns acordes e umas combinações diferentes. Pra fazer alguns riffs fica mais fácil. Ao invés de fazer o acorde assim, você faz o acorde assim. Enfim, é um dos jeitos mais comuns de afinar a guitarra sem ser o mi convencional, né? Esse drop na corda si eu não conhecia. Legal, vou testar também. Daí tem, aqui tem mais guitarra. Vem comigo. Tem, tem a CCG que eu uso em uma música que a gente usa em drop e dó. E quando eu estou com essa daqui em drop e dó, o Jean dropa o ré da tele dele pra dó. E daí tem mais essa extrato aqui que a gente usa quase na maioria das músicas, na verdade. Que ela está afinada em laço estenido. Ela é bem baixa a afinação dela. Nossa, bem baixa. A gente usa aqui, tem uma guitarra minha que eu até uso um ré de baixo aqui no bordão pra poder segurar bem a afinação. Praticamente como se fosse um barítono assim, né? Então a afinação dela é bem baixa. E daí o Jean, quando eu estou com essa extrato, ele usa outra extrato que está na mesma afinação. Aí eu acho que é por isso que ele usa cordas mais pesadas nessa guitarra. Assim, pelo vídeo parece que são cordas mais pesadas, mais grossas, né? Digamos assim, deve ser uma 0.13 no bordão. Alguma coisa assim. Tô chutando, tá? Tô chutando de olhômetro aqui, né? No vídeo. Mesma afinação mais ou menos, porque ele também tem um jogo de corda repetida aqui. Tem duas aqui no meio que também ele tá repetindo acho que duas Lás aqui pra poder fazer combinação de acordes que numa guitarra convencional, com afinação convencional, você não conseguiria fazer. Então não tem nenhuma guitarra. A gente usa cinco guitarras durante o show e nenhuma delas tá na mesma afinação. Nenhuma delas tá na afinação normal, né? Nenhuma tá na afinação normal e nenhuma tá em afinação igual. Então a gente, quando a gente viaja, por exemplo, hoje a gente vê, tem cinco guitarras no palco e tem mais três fora que são as backups. Porque se estourar a corda não dá pra pegar guitarra que não tá usando em uma música e substituir. A gente tem que ter backup pra cada afinação, certo? Ah é? Tem mais isso, né? Tem mais isso. É... Não daria... Ah, estourou da tele que pega a Strato lá pra mim. Aí a Strato tá em... Sei lá, que tipo de afinação dá pra chamar aquilo? Tinha pra poder se estourar a corda a gente tem que recuperar fácil. Isso aí tem um baixo pra afinação do... pro drop ré e um baixo pra... pra drop lá, né? Lá sustenido. Isso aqui é um... é um precision que ele tá em lá sustenido que a gente usa pra... sublimated pra Just To Call Your Mind e tem um jazz bass. Lá sustenido não. Si bemol. Porque quando a afinação é baixa é bemol. Quando a afinação é alta é sustenido. Não muda nada isso que eu acabei de falar. não muda nada. Mas foi tipo uma... uma síndrome de Torette na minha cabeça que eu fiquei assim eu preciso falar isso, eu preciso falar isso. Vamos adiante. O jazz bass que tá em... Tá em drop ré aqui. Seria o mi convencional com o bordão dropado pra ré. Não tem muito segredo. Os baixos são bem... é bem básicos, assim. A gente faz uma troca a gente faz um rodízio de instrumento durante o show. Então eu começo na guitarra o Théo na outra e o Gia na bateria. Daí a terceira música... Putz, cara eu não sou muito fã disso, assim. Agora eu vou vou botar a opinião pessoal aqui, né? Nada contra fazer isso. não é isso que eu quero dizer. Muito de longe uma crítica. Ai, Junto, não critica ninguém. Não é meu papel aqui. Não é uma crítica a esse tipo de coisa. Só não me pega muito porque as experiências que eu tive de bandas trocando instrumentos no palco foram muito chatas, cara. Eles são uma baita de uma banda. Músicas muito legais. Tocam demais ao vivo. Só que eu nunca vi um show inteiro deles fazendo esse rodízio então eu não sei como é que é a dinâmica. Eles devem ter uma estrutura pra fazer esse rodízio um pouco mais rápido. Eu vi banda completamente underground fazendo isso e o show ficava meio monótro algumas horas. Enfim. Só uns 50 centavos aqui de opinião pessoal. O Gia sai da bateria o Rafa que tava no baixo vai pra bateria o Théo que tava na guitarra vem pro baixo eu fico onde eu tava. O nosso set é basicamente delay e reverb e tem um phaser que usa num solo numa música e eu tenho esse controlador aqui que é o Voodoo Labs pra selecionar ampli. Eu uso dois amplis durante o show. Eu uso o PIVA e 5150 pras guitarras distorcidas e um Vox AC30 pras partes limpas. Então aqui tá entra a guitarra aqui e aqui eu escolho qual ampli que eu vou usar em que hora. Então dependendo da hora eu tô num ampli ou tô no outro isso dentro da mesma música né. e daí o 5150 Puta, eu queria fazer isso também cara. Eu só preciso de outro amp. Ele passa pelo phaser e às vezes eu uso um compressor aqui só pra dar uma puxadinha em algumas partes que precisa ter uma ligação maior assim entre as notas ou pra puxar uma microfoninha em alguma parte. O Vox quando tá usando o Vox ele passa por dois delays e passa por um microamp aqui da MXR é um bom booster microamp microamp também é um ótimo booster legal demais pra dar uma distorçãozinha que o que o às vezes a distorção do AC30 não é suficiente então porque ele vai ele vai empurrar um pouco mais o som pra dentro do amplificador né aí o a válvula vai fazer o seu trabalho né a gente colocou esse daqui só pra dar uma uma puxadinha em algumas partes na distorção né esses dois delays o que eu uso mais é esse eu recomendo fortemente assim se vale de alguma coisa minha recomendação né mas dá uma olhada dá uma olhada nos pedais que o cara tá usando olha só vamos analisar uma coisa aqui rapidamente esse vídeo vai ficar um pouco longo eu acho MXR 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 Boss Boss e Voodoo Labs cara guardem essas marcas claro que quem já toca há um pouquinho mais de tempo pesquisam um pouquinho não precisa pesquisar muito ser pesquisador de equipamento nem nada sabe que essas aqui são marcas de extrema confiança pra ao vivo cara eu botaria assim em primeiro lugar Boss MXR e a Voodoo sei lá se eu colocaria em alguma posição assim ficaria junto com a MXR ali são são os tanques de guerra eles não vão dar problema ao vivo além de terem efeitos muito muito bons tá ao vivo a gente tem que levar isso em consideração né questão da durabilidade da confiança né no equipamento é fundamental não pode dar problema ao vivo não é pra dar problema não é que não vai dar problema mas não é pra dar problema esse meu mouse cara eu clico ele e ele clica duas vezes aí ó XR que é o Carbon Copy volta ele faz um delay básico assim meio analógico e esse daqui o Boss DD7 que é o digital delay básico tem uma música que eu puxo uma introdução que eu uso os dois delays é legal ter os dois o analógico e o digital porque são sonoridades diferentes faz uma nota contínua assim corte a calvície fora 50% dos homens terão algum tipo de calvície ele faz essa você não ouve o você não ouve a a palhetada a dedilhada ele faz uma nota contínua aqui assim e daí nessa parte da música e da introdução o Jean faz uma outra coisa na outra guitarra e eu faço essa base contínua aqui por cima que é só basicamente uma nota um acorde de duas notas aqui que fica soando enquanto o Jean faz a base não tem muito segredo daí o 5150 ele passa só pelo compressor às vezes em algum momento mas é uma distorção básica assim sem muito segredo por conta daquele rodízio que a gente faz o Jean às vezes toca lá e o Jean às vezes toca aqui então tem aqui de novo o Carbon Copy que ele usa em algumas partes de música tem umas estrofes que tem uns acordes que ele usa bastante delay o Theo usa também bastante em umas chamadas o delay tem o Loop Station que é pra fazer uma introdução de uma música só enquanto como tem esse rodízio entre a gente tem hora que fica que demora assim o Rafa tem que sair da bateria pro baixo o Jean sai da guitarra e vai pra bateria então tem um intervalo grande assim então às vezes o Theo faz um loop na guitarra que fica rodando enquanto a gente faz essa troca então ele faz um barulhinho lá que fica repetindo só pra não ficar silêncio absoluto ah o que eu falei o que eu falei do show ficar monótono o que eu falei os caras estão ligados nisso não é à toa que os caras são são o que são né e tem esse ROG 2 aqui que é um monstro faz um monte de coisa que se você quiser fazer um órgão de igreja nessa porra aqui dá ele faz meu você consegue colocar cinco oitavas juntas aqui oitava pra cima oitava pra baixo e tem algumas partes que a gente usa mas como como oitavador mesmo pra dar uma engordada às vezes é uma parte final da música que precisa basicamente como se tivesse dois baixos três guitarras e dois baixos tocando junto aqui pra fazer um meio que um monstrão assim e tem esse boost aqui também que o Theo usa tem algumas vozes de guitarra em algumas músicas que daí ele aciona o boost pra guitarra dele vir mais pra frente e pintar por cima um pouco mais da base que eu tô fazendo o baixo é o mais simples assim não tem muito segredo também é uma distorção sansamp sem a gente usa bem pouco ganho assim sansamp no mesmo pedal que o canisso usava né que eu fiz o react aqui dos equipamentos do canisso mas pra poder dar uma sujadinha básica e um e um oitavador que o Theo usa em algumas músicas também de introdução de baixo então ele coloca uma oitava abaixo no baixo ainda pra ficar mais mais gordo ainda aqui nesse caso a gente não tá usando o AB como são dois baixos a gente deixa dois baixos ligados aqui a gente só usa esse AB pra na hora de fazer a troca facilitar pra não ter que ficar trocando cabo aqui o palco é pequeno a gente tá fazendo a troca no cabo mesmo pra ter ter pouco cabo no palco o Theo usa AB também no dele eu uso eu uso sem fio aqui da Line 6 pro palco ficar livre aqui eu me mexo bastante no palco e tal aqui não vai dar pra mexer muito senão eu vou derrubar prato o que mais? e foi na boa montar esse set? como é que vocês se juntaram pra chegar nesse formato aí? então a gente não escolhe lugar na banda então ah não eu quero tocar essa no baixo o Jean quer tocar essa na bateria é muito do que tá rolando no estúdio as vezes o Rafa tá sentado na bateria e eu tô no baixo e o Jean tá na guitarra as vezes começa a compor a música e a gente meio que decide que vai ficar assim no palco vai ser assim então a gente monta o set de acordo com como foi mais ou menos foi composta se eu tô tocando baixo naquela música é porque na hora que a gente tava compondo aquela música provavelmente eu tava no baixo então e o set de pedais e de amplis é bem parecido ah meu puta precisa de um delay aqui nessa parte então coloca um delay aqui ah mas é o Jean que vai tá tocando então coloca o delay lá eu tenho o 5150 pra base distorcida e o Vox o AC30 pras partes limpas no Vox eu uso ele bem limpo o reverb dele tá no topo bem coisa que as partes que eu uso o Vox ele pede reverb e eu ainda coloco o delay por cima daí usando aquele Voodoo Labs lá na minha pedaleira a gente muda de um amplo pro outro no meio da música a segunda guitarra o Theo na verdade ele usa um Orange que é um Rocker Verb 100 MK2 só que ele tá na manutenção que as válvulas morreram então hoje a gente trouxe esse Triple Rectifier a gente não usa muito ele a gente acha que ele tem um pouco de excesso de grave e a distorção dele é um pouco arenosa pro nosso som valeu muito obrigado e é isso aí muito legal Estevam Romero é um baita cara parece ser super acessível adoraria trocar ideia com ele um dia muito legal muito legal baita conteúdo muito obrigado pessoal da Leo Leo Mil né tem o canal dele aqui também tem o musicafácil.tv vamos acessar e vamos vamos botar pra derreter esse canal aí vamos deixar o like ali também como eu já fiz e vamos deixar o like nesse canal aqui também vamos comentar vamos trocar ideia de som valeu acho que esse vídeo fica por aqui que já tá bem longo né forte abraço até a próxima